Bom dia, galera. Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja atindo livremente aí na vida de vocês. Amém? Eu venho trazer mais uma reflexão do reino de Deus para você e eu espero que seja muito edificante, ok? Vamos lá. Tinha um pastor no púlbito pregando a palavra de Deus e na frente, nas cadeiras da frente, estavam duas crianças entre 9 e 10 anos. O que aconteceu? O pastor, de repente, começou a contar uma história e essas crianças começaram a prestar bem atenção. E o pastor disse, olha, um pai chegou para o filho à noite e disse, olha, amanhã de manhã nós vamos sair para pescar. O menino ficou muito alegre e disse, ô papai, eu posso chamar meu amiguinho? E disse, pode, não tem problema. Tudo bem. Ele chamou o amiguinho dele e de manhã, cedo, conforme tinha combinado, o amiguinho dele estava lá e eles pegaram água, comida, comida, vara de pescar, tudo e botaram dentro do carro e foram para a marina para pegar o barco, né? Chegaram lá na marina, botaram tudo dentro do barco, tudo mais, aquela alegria, um sol maravilhoso, um dia maravilhoso. Aí eles foram para o alto mar, foram para o alto mar pescar e o pai estava muito alegre, e os meninos também, brincando. Aí, de repente, à tarde, mais ou menos assim, para uma e meia, para duas horas, começou a vir um vento forte e esse vento forte trouxe um pequeno temporal, né? Mas esse temporal foi muito cruel com a família. Então, o temporal aumentou, aumentou e eles preocupados com isso, com isso, e de repente o barco chacalhava muito para um lado e para o outro. Nisso, os dois meninos caíram no mar, caíram no mar e o pai ficou desesperado, foi atrás das boias, né? Para salvar e, infelizmente, só tinha uma boia. Ele, meu Deus do céu, e agora, o que eu vou fazer? Eu jogo e os meninos pedindo, me salva, pai, me salva, me salva. E os meninos gritando, gritando, e ele, desesperado, não sabia o que fazer. Para quem que eu jogo a boia? Para o meu filho ou para o amiguinho dele? E ficou aquele dilema. Mas, infelizmente, mas, infelizmente, ele jogou a boia para o coleguinha dele. E isso, o menino, filho dele, afundou e morreu. Morreu afogado. E o menino, amigo dele, foi salvo pelo pai. Bom, onde eu quero chegar? Aqueles meninos que estavam lá na frente do púlpito, na igreja, olharam, olharam e prestaram muita atenção. De repente, o pastor, o pastor, acabou o culto, acabou a palavra e desceu do púlpito e foi para a sala. Nisso, os dois meninos foram atrás dele e chegaram, pastor, pastor, sim, o senhor contou a história e não disse o final. Cadê aquele menino? Cadê quem era o menino? Ele falou, jovem, aquele menino era eu. Quer dizer, o pai tinha a certeza que o filho dele já tinha aceitado Jesus Cristo e estava salvo. Mas o menino, amigo dele, ainda não tinha aceitado Jesus e não estava salvo. A sua alma ia para o inferno. O que é que ele fez? Optou por salvar a criança, o amiguinho. E hoje, o pastor daquela igreja é justamente esse menino que foi salvo. Então, quer dizer que Jesus, todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém? Espero que seja edificante para vocês essa mensagem, essa ilustração. Graças e paz.